Os grandes heróis da Marvel uniram-se para salvar o mundo! E agora é a sua vez de reunir os amigos em outra grande missão! Se divertir pra valer! Chegou o Elie Carrier, o porta-aviões dos seus heróis favoritos! Com sons e luzes de decolagem! São quatro modelos incríveis! É só apertar o botão e disparar o avião! Com o Elie Carrier da Yellow, a diversão vai decolar! Yellow Brinquedos, faz de conta pra valer! Yellow Brinquedos, faz de conta pra valer!